Música O flagrante é desta semana. Um carro para antes da faixa para uma mulher atravessar. Outro vem atrás, bate na traseira do primeiro e capota. Por sorte a pedestre não foi atingida. Ela tem uma pamonharia na avenida e é testemunha da insegurança da faixa. Os motoristas não respeitam. Às vezes um para, você chega no meio da faixa e o outro já atravessa. É sempre assim. Esta jovem também mora por aqui e viu o acidente. Aqui em Goiânia a gente não pode confiar muito. É difícil alguém parar. Se a gente reparar, vai ver que um pedestre tenta atravessar a outra pista da mesma avenida e ninguém para. Inclusive quando ele tenta correr para dar socorro ao acidente. O desrespeito à faixa explica pelo menos parte de uma tragédia goianiense. Este ano, de janeiro a outubro, 580 pessoas foram atropeladas na capital. Nem todas estavam na faixa. Mas se estivessem, não adiantaria muito também. Um moço foi atravessar na faixa de Pedreza e veio um caminhonete e bateu nela. Até eu fiquei assustado. Ninguém respeita. Nem cadeirante eles não param. Nem cadeirante. Eles estão parando agora porque vocês estão aqui. A Clara foi atropelada em cima da faixa no Parque Amazônia. Ficou 55 dias na UTI. 44 em coma. Sobraram sequelas físicas e psicológicas. Eu tive traumatismo craniano, por isso a cicatriz. Eu tive trauma no tórax, trauma na coluna e no início eu não andava. Eu precisei, porque como eu fiquei muito tempo deitada, eu precisei de fisioterapia por um bom tempo. E eu usei cadeira de rodas, andador e órtese. O DETRAN começou agora, no fim do ano, mais uma campanha pelo respeito à faixa do pedestre. São mais de 300 ações em todo o estado para reafirmar que a faixa não é um enfeite no asfalto. Até crianças estão envolvidas. Para o pedestre passar, porque senão o pedestre vai ser atropelado. O próprio DETRAN vai reforçar a pintura das faixas para ninguém usar a desculpa de que não viu. E para o motorista que não vê ou não liga, desrespeitar o pedestre é infração gravíssima. Dá multa de quase 300 reais e 7 pontos na carteira. E para falar dessa campanha da faixa e de outros assuntos do trânsito, está aqui com a gente o presidente do DETRAN, Valdir Soares. Boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que assistem. Não se assustem. É o delegado Valdir mesmo. Hoje sem paletó e gravata, camisa alaranjada da campanha. O presidente do DETRAN está vestindo a camisa. Muito feliz, uma campanha muito próspera. Uma campanha não é de multas, é de educação, de conscientização. Considerando que a gente fica assustado. Hoje, durante o dia, cinco pessoas foram parar no hospital de urgência atropeladas. A cada quatro dias, uma pessoa morre. E amanhã, pode ser sua filha, sua mãe, seu parente, um amigo seu. Você que está em casa nos assistindo nesse momento. Então, é uma situação gravíssima. E o DETRAN faz questão de fazer essa campanha publicitária, agradecer a parceria da Record, semana toda fazendo a cobertura. Agradecer a Record, uma vasta campanha publicitária. Surpreendendo também, porque servidores do DETRAN estão na rua. Acho que nunca na história do DETRAN isso aconteceu. Agradecer aos servidores que entraram de corpo e alma nessa campanha também. Valdir, o pedestre, infelizmente, não confia na faixa. Dá medo atravessar a faixa. Por que a faixa não pegou aqui em Goiânia? É uma pena. Lá atrás teve uma pesquisa dizendo que o motorista goiano é um dos piores do país. Mas aí eu penso, poxa, eu vivi em Brasília um tempo. Tocantins, o motorista goiano é pior que o motorista de Tocantins? Que do DF não é. Nós somos bons motoristas. Mas nós temos que entender que o pedestre chegou na faixa, estendeu a mão. E o pedestre também tem que aprender isso. Chega na faixa, não é ir atravessando. Mesmo ele tendo preferências, colocou perto e deveria parar. Dê a mão, espere a parar carro. Vê se não vem moto no intervalo, atravesse a faixa. E o motorista pare. É muito simples. É isso que a gente quer convencer as pessoas. Por isso, essa campanha é nossa intensiva. São mais de 300 ações. Além disso, também ações operacionais. Um 5-4. Se você tiver alguma faixa de pedestre que não esteja revitalizada, Detran também vai fazer. E estamos buscando novas tecnologias. As faixas elevadas que nós já temos. Ano que vem, Detran vai colocar na frente de todas as escolas e hospitais de saúde. A gente vai colocar faixa elevada e avançar com tecnologias como, por exemplo, alertas. A 40 metros da faixa naqueles locais com maior quantidade de acidentes. Uma sirene, um aviso. Olha a faixa de pedestre. E uma iluminação. Para a gente tentar, além da educação, tentar tecnologias. Eu morava em Brasília quando essa campanha de respeito à faixa foi implantada lá e pegou. E eu me lembro que pegou porque tinha uma campanha educativa, mas tinha multa também, multa pesada. O guarda de trânsito ficava lá perto da faixa não para parar o trânsito, mas para multar quem não respeitava. E ainda multava. A multa era em dobro se o motorista botasse o pedestre para correr. Tem muito disso. O pedestre começa a atravessar a faixa. O suíte fica lá ou acelerando o carro, ameaçando o pedestre. Ou com o carro em movimento mesmo. Se ele faz isso, a multa lá, nesse caso, era dobrada. Por isso, eu acho que pegou. Era educação e punição. Caneta. 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 A preocupação do Detran é porque aumentou em 300%, 300% a quantidade de autuações de motoristas que avançaram a faixa de pedestre enquanto o pedestre atravessa. Micharia, né? 300 reais não dá nada no bolso. É pouco mesmo. É muito pouco. A gente até pediu, já pediu para o Senatran para pelo menos quintuplicar esse valor. São ações que o Detran está fazendo para tentar dar uma resposta, né? Algo muito simples, que é cumprir a legislação. Respeitar o pedestre, né? Eu acho que... E o maior, né? Cuidar do menor. É essa a política. E a finalidade é proteger vidas, tirar mais pessoas dos hospitais de urgência. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Do maior proteger o menor. Em Goiânia, parece que quanto maior o carro, mais agressiva é a postura do motorista. É, se o sujeito tem uma caminhonete, parece que ele é o dono da rua. Eu posso falar à vontade porque eu tive caminhonete cinco anos. E se sentia o dono da rua? Não, não me senti assim, mas eu via que é assim que as pessoas agem. É, infelizmente. E isso é uma mentalidade que tem que mudar também, né? E tem um outro fator novo no trânsito que não tinha, provavelmente, na época da implantação da faixa no DF, que é o celular. O celular... A gente viu um acidente ali agora há pouco que o primeiro carro ainda para na faixa. O que vem atrás, às vezes, não para porque está distraído no celular. As duas maiores infrações de trânsito hoje em Goiás e em Goiânia, a primeira delas é velocidade, porque os radares pegam a velocidade. A segunda é o uso de aparelho de celular. No caso da cara que vocês mostraram ali, a motorista estava em alta velocidade e com o celular, com as duas condutas, né? E aí o resultado, vocês já viram o que acontece. Mas, inclusive, hoje também, além dessa matéria que vocês mostraram, teve um fato hoje também que o motorista, presenciado por um agente do Detran, onde o motorista parou para o pedestre passar e o outro veio atrás, arrastou o pneu, não bateu, mas saiu do carro bravo ainda, em razão que o motorista da frente parou na faixa. Morre mais gente atropelado na faixa do que fora dela? Hoje os números são assustadores. Como eu disse para você, nós tivemos aumento do número de mortos na faixa. Por isso que o Detran ficou preocupado com essa ação e trouxe essa ação de conscientização. Então, respeite a faixa. É muito simples. Tem muita gente que a nossa cultura é de ignorar a faixa, né? Muita gente não lembra que ela existe e, portanto, não vê, está andando ali no carro e nem vê a faixa. É possível criar algum mecanismo físico para alertar o motorista que a faixa está ali e ele precisa parar? É a sirene, né? É a sirene. Nós temos um exemplo do Paraná, até essa semana passada eu recebi uma empresa especializada. Lá em Cascavel eles colocaram sirene e alerta a iluminação a 50 metros da faixa e a sirene. O motorista chegou, aí desce a corda. Mas tem que tomar cuidado, né? Se estiver com fone do ouvido, não vai resolver. Não vai ouvir. São várias iniciativas que estão sendo tomadas para enfiar dentro da cabeça dos marmanjos que têm que respeitar a faixa, né? Não é tarefa fácil, né, Valdir? É questão de cultura, conscientização e, principalmente, amor à vida do próximo. Não esqueça, amanhã pode ser sua filha, né? Imagine se você recebe à noite uma ligação do ML ou do hospital dizendo, olha, sua filha acabou... Você que está nos assistindo. Sua filha acabou de ser atropelada. Sua esposa acabou de ser atropelada na faixa. Qual vai ser a sua reação? Então cuide do próximo. É, tem uma coisa também que acontece com o pedestre e vários... A gente é pedestre e motorista, né? Sim. Mas tem gente que é só pedestre, só anda de ônibus ou anda a pé. E essa pessoa não tem a lógica do trânsito, né? E ela é punida por isso porque ela não entende que o carro está chegando e é atropelada justamente porque não conhece essa lógica. E ela precisa ser protegida. Ergue o braço, né, Valdir? É, não esquece. Ergue o braço, espere parar para depois atravessar. Até chegar a um ponto que não precise mais disso, né? Botou o pé na faixa, pára. A gente espera esse sucesso nas nossas ações.